Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Adriano, eu sou analista aqui da Genial Analisa, eu cubro o setor de alimentos e hoje a gente vai falar aqui do subsetor de proteínas. Esses são os frigoríficos que eu vou cobrir, vou dar um resumo do setor e falar um pouco de cada uma dessas empresas. Primeiramente, passando pelas características do setor, como que os frigoríficos ganham dinheiro? Basicamente, ele é um business de spreads. Então, nesse gráfico aqui, a linha branca é o preço do gado e a linha azul é o preço da carne. E aí é a linha do tempo, dos últimos 10 anos dos preços nos Estados Unidos. E essa diferença de preços aqui é o que a gente chama do spread da carne. Então, o business nada mais é do que comprar o gado a um preço, fazer o abate, empacotar a carne e vender a outro. Aí que é o jogo, é basicamente um repasse de preços. E, bom, a próxima característica é que é dependente dos preços de commodities. Então, da maneira mais direta possível, depende muito do preço do gado, para a rentabilidade dos frigoríficos. E, por conta de depender dos preços de commodities, é caracterizado por ser um setor cíclico. Isso significa que a produção é estimulada e desestimulada de acordo com como estão os preços da matéria-prima. Também é um setor que depende muito de câmbio. As empresas brasileiras de proteínas são entre as mais importantes e maiores do mundo. Então, elas exportam muito dos seus produtos, têm operações em outros países. Então, o quanto está valendo real frente a outras moedas, principalmente o dólar, acaba afetando bastante a rentabilidade das empresas. Falando um pouco dos drivers para o setor, porque a gente acha que ele vai continuar crescendo muito. O setor depende do crescimento da população e do crescimento da renda per capita. Então, basicamente, a tese aqui é bem simples. Com mais pessoas no mundo, tem mais pessoas para comer carne. E com mais dinheiro no bolso do povo, realmente eles têm a capacidade, o poder aquisitivo de comprar a carne, que é um alimento mais nobre. Um pouco acima em termos de precificação, quando comparado com outros alimentos. Esse gráfico aqui, as barrinhas em branco, é o crescimento do PIB per capita na China. Desde 2005 até agora, 2020. E as barras em azul, é a nossa projeção para o contínuo crescimento do PIB na China. E a linha azul, é o consumo de carne per capita. Então, basicamente, a China é o nosso principal driver para o setor. A gente vê que o consumo lá acompanha muito o crescimento da renda e o crescimento da população. E a China se consolidou como o maior importador de carne bovina do mundo. Então, a gente acha que essa tendência deve continuar. E aí está a nossa visão, a nossa perspectiva, que é muito positiva para o setor como um todo. Aqui, mais ou menos em 2018, tem um crescimento um pouquinho mais agudo, um pouquinho mais acentuado do consumo de carne bovina na China. E isso foi por conta da peste suína africana, em inglês, chamado de African Swine Flu, que é a sigla em inglês ASF. E o que foi isso? Foi basicamente um vírus que atacou os porcos na China, o rebanho de suínos na China, que os chineses foram obrigados a matar, a dizimar mais de 50% do rebanho de suínos deles. E aí isso teve alguns efeitos, ainda está gerando repercussão até hoje, a ASF. E os efeitos que tiveram foi que a demanda continuou lá, de carne suína, só que a oferta diminuiu muito, a disponibilidade de carne diminuiu muito no país. Então, a China começou a importar muita carne de todos os tipos, tanto suína, quanto de frango, quanto bovina. E nesse movimento a gente viu que antecipou uma tendência de consumo que já vinha acontecendo, como eu mostrei no slide anterior. Então, a carne bovina acabou sendo muito preferida dos chineses nesse movimento. Os nossos dados, nossas análises mostram muito isso. E o Brasil foi o principal fornecedor dessa demanda chinesa. Isso também, obviamente, causou um aumento muito forte no preço da carne e do gado no Brasil. Isso aqui é o mesmo gráfico que eu tinha mostrado nos Estados Unidos, preço do gado versus preço da carne. E a gente vê aqui que mais ou menos na época, um pouquinho depois, teve um efeito um pouco retardatário, mas um pouquinho depois que começou a pecha suína africana, os preços dispararam. Para quem acompanha o preço da rouba bovina, estamos em máximas históricas hoje e o preço continua muito alto. E, além disso, a China também queria repor o rebanho de suínos. Eles estão sofrendo para repor esse rebanho de suínos até hoje. E eles compraram muitos grãos, tanto semente de milho quanto farela de soja, que acabou também jogando os preços para altas históricas. Hoje, as commodities agrícolas estão todas em preços de máximas históricas. Falando um pouco da dinâmica de oferta e demanda mundial, o que a gente quer destacar aqui, principalmente, é o aumento do Brasil como exportador, se consolidando como o maior exportador de carne bovina do mundo, e a China se consolidando como a maior importadora de carne bovina do mundo. Isso aqui é o crescimento dos importadores de carne e exportadores de carne de 2015 para cá. Esses são os principais países e regiões que estão envolvidos no mercado. Mas aqui, o que a gente mais quer destacar é justamente a importância que o Brasil passou a ter. Sempre foi muito importante, muito relevante no mercado, mas realmente se consolidou muito com essa demanda chinesa vindo muito forte ao longo dos últimos anos. Falando um pouco do setor das empresas em si, o que diferencia uma empresa da outra, o que são vantagens competitivas para uma empresa se sobressair nesse setor. Ter escala grande e acessibilidade a muitos fornecedores significa que você consegue ter preço do gado mais acessível ou mais barato. Tanto por contar com quantidades maiores, você acaba comprando por preço melhor, como também tendo acesso a fornecedores melhores, então você compra a sua matéria-prima mais barata, consegue vender por mais caro. Outra vantagem que esse setor apresenta são marcas fortes. No fim das contas, você está vendendo para um cliente final, que se ele gosta da sua marca, faz bastante sentido desenvolver marcas fortes. A eficiência logística também é importante, porque é muito custoso para fazer toda a distribuição da carne, fazer exportação, distribuir para os clientes. Então, ser operacionalmente eficiente faz uma boa diferença também. E também a diversificação, tanto regional quanto de produtos. Como é um setor muito cíclico, você ter operações em mais de um tipo de proteína ou outros alimentos e também ser diversificado regionalmente, espalhado pelo mundo, significa que você consegue aproveitar os ciclos positivos de outros produtos e em outras regiões também. Esses são os principais empresas do setor, como eu havia mencionado. Começando aqui pela JBS. A JBS é a maior empresa do mundo de proteínas. Ela é a segunda maior de alimentos do mundo, fica atrás apenas da Nestlé. E ela é uma empresa muito grande, muito forte, e ela vem se consolidando nesse mercado através de aquisições e desenvolvimento de marcas ao longo dos últimos anos. Ela tem presença no mundo inteiro, em mais de 140 países, nos seis continentes. Tem marcas reconhecidas onde ela atua e ela também vem se provando por ter uma logística muito eficiente e uma operação muito boa. Isso aqui é a quebra da receita por unidade de negócio e, basicamente, isso nos mostra que ela tem, de fato, cinco unidades de negócios que são a Seara, a JBS Brasil, e o SA Beef, o SA Pork e o Pilgrim's Pride. Cada uma delas atua num mercado diferente, cada uma com propósitos diferentes e em proteínas diferentes também. E justamente essa diversificação nos mostra que, apesar de ser um setor cíclico, ela consegue ter um crescimento de receita mais estável, um pouco mais diminuindo o risco dela e conseguindo manter um pouco mais de estabilidade nos resultados, sempre acima dos mais ou menos 10 bilhões de dólares. Ao longo dos últimos anos, a empresa vem reduzindo bastante a sua alavancagem e aumentando muito o seu caixa. A linha branca aqui é o fluxo de caixa livre para a empresa e a azul é a alavancagem, a dívida líquida sobre o EBITDA. Em 2015 e 2016, mais ou menos, ela se alavancou e queimou bastante caixa para fazer grandes aquisições que foram relevantes, tanto a Cargill quanto a Moy Park, quanto outras que acabaram sendo bastante custosas. E de 2015 para cá, a gente vê que ela passou menos tempo e menos dinheiro gasto para fazer mais aquisições e, na verdade, preferiu digerir essas aquisições que eles fizeram, integrar na empresa, focar um pouco mais na geração de caixa, reduzir a alavancagem e hoje ela está em uma situação financeira muito favorável para expandir mais, para poder gerar mais valor ao acionista. Por isso que a gente gosta bastante da empresa. Acabei pulando um aqui. Falando um pouco da Minerva agora, a Minerva é uma empresa que é focada somente em carne bovina e em exportações. Justamente por isso que a gente gosta da empresa ela exporta a grande maioria da sua receita, cerca de 70%, e desses 70%, 60% é para a China. Então, por ser muito exposta à demanda asiática que vem crescendo, a gente gosta da empresa também. Isso aqui é a quebra da receita da empresa, então é mais ou menos sempre dividido pela metade entre divisão Brasil e divisão Atena. A divisão Brasil é a carne produzida no Brasil e a Atena é dividida entre outros países sul-americanos, que é a Colômbia, Argentina, Uruguai e Paraguai. E, por conta dessa diversificação, a empresa conseguiu se dar bem nesses últimos anos. Mesmo diante de um ciclo um pouco mais desafiador no Brasil, ela foca suas operações na Atena e em outros países para poder manter rentabilidade e ainda exporta a grande maioria de seus produtos. Isso a gente consegue mostrar aqui com o crescimento do EBITDA e ainda mantendo margens estáveis. As barras azuis é o EBITDA e a linha branca é a margem EBITDA. E a gente consegue ver que a empresa vem expandindo e conseguindo manter margens estáveis, mesmo diante de um cenário desafiador no Brasil. Isso mostra que ela não é tão dependente do cenário brasileiro. Agora falando da Marfrig, ela é uma empresa, basicamente é uma empresa americana, ela produz 75% dos seus produtos lá, é de lá que sai 75% da receita dela. Ela só foca em carne bovina também. E o pouco que ela tem no Brasil, o pouco das operações que ela tem no território brasileiro e um pouco também em outros países da América do Sul, o maior foco é a exportação. Só que diante da quebra de receita aqui, a gente consegue ver que realmente o foco é nos Estados Unidos. Então, a Marfrig vem numa situação muito boa esses últimos anos. O ciclo do gado nos Estados Unidos está muito favorável, está com alta disponibilidade, demanda muito forte. Então, vem gerando resultados muito bons. Mas a gente acredita que justamente por ser cíclico, pode ser que num futuro próximo aí comece a ter uma normalização do ciclo, comece a não ser tão forte como vem sendo. e por isso a gente está um pouquinho mais cauteloso na empresa, apesar da gente gostar dela muito. Falando um pouco da BRF aqui, ela é a única empresa que é mais diferente das outras do setor. Ela é a única que é focada na carne de frango e também em processados. Ela foi formada em 2012 com a fusão da Sadia e da Predigão e ela tem presença global. Apesar da grande maioria da sua receita vir do Brasil, cerca de 50%, e ela é a maior produtora de aves do Brasil. A BRF vem sofrendo nos últimos anos justamente por conta dos preços de grãos estarem muito altos e a rentabilidade não está muito boa para o setor. E também tiveram alguns problemas de gestão alguns anos atrás. Agora, no final de 2020, eles divulgaram um plano para os seus investidores denominado Visão 2030, que basicamente foi um plano que eles desenvolveram com metas muito ambiciosas de dobrar a EBITDA e a receita anual, ser líder em mercados alternativos, tanto mercado de alimentos para pets quanto de produtos congelados, para pratos prontos, entre outros. se consolidar mais ainda como uma empresa global e investir muito mais do que eles investem hoje em dia. Cerca de 55 bilhões para os próximos 10 anos. Até mostrando isso de uma maneira mais tangível, nos últimos três anos, a média de crescimento anual deles, que é o CAGR, foi de cerca de 12%, 11,7%. E a meta deles para os próximos três anos diante do Visão 2030 é de 65 bilhões, que é um crescimento de quase 6 pontos, mais que 6 pontos percentuais para o CAGR de 2020 para 2023. E apesar do plano parecer ser muito bom e ter perspectivas boas e estar querendo se inserir em mercados que têm potencial muito forte, a gente prefere ver alguma coisa um pouco mais tangível antes de ficar mais otimista na empresa. Estamos um pouquinho mais cautelosos agora com a BRF justamente por conta disso. E ficamos por aí, pessoal. Espero que vocês gostaram aí da apresentação. Se vocês quiserem ler mais a respeito do setor e das empresas, fica aqui no relatório para vocês. Um abraço. Tchau. Obrigado.